E que a prática de exercícios faz bem pra saúde, isso já é um fato consumado. E comprar roupas pra ginástica aqui na Águas Claras faz bem pro bolso, com certeza, e você vai comprovar isso. Aliás, continua aquela promoção que você comprando uma calça pra ginástica, uma sunga ou um maiô pra natação, você compra um, você paga um preço. Você compra dois, você paga o segundo mais barato. Hoje eu não vou passar preço porque durante essa semana a gente vem comentando isso com você. Nós vamos pro lado de lá, que tem roupa de inverno com promoção também, pros homens, pras mulheres, com desconto de até 30%. Mas aqui você sabe que tem toda essa parte de roupa pra natação, pra ginástica, tem óculos pra natação, sacola, meias, tem biquínis, tem tanta variedade de calças. E aqui sim, a promoção de inverno. Imagine você, essa malha masculina custava R$ 68,00, agora custa R$ 47,60. A calça, já com desconto, vai pra R$ 49,60, você viu, só com bolso lateral, super charmosa. E a jaqueta, olha só, que lindona, você viu o detalhe aqui da manga? Olha, ela é um charme, né, tem capuz também aqui dentro, é com telinha, ela custa R$ 79,80 já com desconto. E a calça jeans, boca assim, agarradinha nas pernas e lá embaixo bem solta, como está se usando mesmo, na promoção R$ 39,10. Agora você vai pensar, Jana, eu posso pagar mesmo a promoção em quatro vezes? Eu vou responder, sim, você pode. Se quiser um check-in direto pra 60 dias, aliás, pra 30 dias, também pode, viu, pra 60 também. Pode vir pra cá que eles fazem isso pra você. Águas Claras, de segunda a sexta, das 8h30 até 7h, sábado das 9h até 5h da tarde, na rua Bílio Soares, 259. O telefone é 3884-1777. Pode vir pra cá, você vai adorar essa loja.